Bom, e preso há pelo menos cinco meses, o ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, poderá voltar para o hospital do Rio de Janeiro. Os detalhes com o Matheus Coelzer. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a transferência do ex-deputado federal, Roberto Jefferson, do presídio de Bangu, para um hospital particular em Botafogo, na zona sul aqui do Rio de Janeiro. Segundo as últimas informações, o estado de saúde dele é grave e ele não poderia ter as condições necessárias de receber o atendimento médico no presídio de Bangu. Por isso, a transferência foi autorizada nas redes sociais. Muitos políticos também estavam pedindo esta transferência, que agora acontece. Como na última vez, ele estava internado em um hospital particular na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Não será diferente, diversas seguranças vão ficar em volta do hospital para garantir que não haja nenhum problema. Vale lembrar que o ex-deputado federal, Roberto Jefferson, foi preso em 2021 nas investigações das milícias digitais.